Toda noite eu, sai a sua procura, toda noite eu, faça a mesma loucura, toda noite eu, saia a sua procura, toda noite eu, faça a mesma loucura. Salve, salve amiguinhos, salve, salve parceirinhos, aqui é o Swing e Simpatia. 7 de março, qual é a boa de Fribumba, Jubecker? Lá na quadra da Impé, o Swing e Simpatia vem pras vai, sem jane simpaticamente daquele jeito. Eu sou eu, vou até no simples verso, no meio desse vai, vem, vem. Vai, 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 vai. Tchau, 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 tchau. Solta, 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 solta. Sai a sua procura, toda noite eu, faça a mesma loucura. Tchau, tchau.